Carl Rogers foi um psicólogo humanista, mais conhecido por sua abordagem para o tratamento psicológico e sua crença no bem genuíno do indivíduo. Ele recebeu seu mestrado em psicologia pela Universidade de Colômbia em 1928 e seu doutorado em 1931. Em 1942, ele serviu como presidente da Sociedade de Psicologia Americana. Suas obras mais respeitadas incluem Terapia Centrada no Cliente e Tornar-se Pessoa. Nesses livros, ele enfatizou o poder em uma atitude de não julgamento e um respeito mútuo no tratamento de muitos dos problemas da vida. Ele acreditava que o cliente tem as respostas e o trabalho do terapeuta é levar o cliente na direção correta. Técnicas de avaliação e parecer do terapeuta não são tudo no tratamento de um cliente.